Mais um capítulo envolvendo a Praça dos Esportes e da Cultura do bairro Atlântico, em Aracatuba. A gente tem falado muito sobre isso aí, anos e mais anos, naquele famoso empurra-empurra, né gente? Vai empurrando, aquela informação que não consegue levar adiante, é a empresa que abandona a obra porque não tem condição financeira de seguir, é nova contratação que não vem, enfim. A entrega estava prevista para esse mês. O detalhe, foi adiada para 2019. Desde 2012, os moradores do Atlântico, Zona Norte de Aracatuba, convivem com a dúvida. A praça no bairro, sai ou não sai? Uma espera longa porque o objetivo dessa praça esportiva era para ter recriação, cultura, lazer, cursos profissionalizantes e faz seis anos que estamos esperando uma obra que ainda não tem data para ser entregue. Em 2014, a empresa responsável interrompeu a obra alegando problemas financeiros. O SBT Interior mostrou diversas vezes a situação que ficou o local no período em que a construção ficou parada. O abandono trouxe diversos problemas para a região. Ficou abandonado, invadiram e virou ponto de droga. Prejuízo também, né? Criança brincava aí, acabaram se cortando, o pessoal também indo ali, mendigo dormindo. Depois de três anos, a obra foi retomada em novembro de 2017 com uma boa notícia aos moradores. Tudo aqui seria entregue em junho desse ano. Só que no decorrer do tempo, a prefeitura estipulou um novo prazo, fevereiro de 2019. Mas tudo indica que não vai dar tempo. E agora o governo já desistiu de trabalhar com o prazo de entrega. Nós temos uma obra aí que ela tem questões envolvendo o município, a Caixa Econômica Federal, o Ministério também. Então, nós temos uma complexidade aí em termos... Tem questão de repasse, tem questão de vistorias. E aí, realmente, a gente afirmar um prazo exato, acho que não seria o correto, né? Tem que esperar. Tem que esperar. A nova empresa contratada para finalizar a praça já foi notificada duas vezes pela prefeitura para reforçar o contingente de funcionários na obra, já que a falta de pessoal deve atrasar ainda mais a entrega da PEC. Com tantos problemas, fica cada dia mais difícil acreditar em qualquer prazo para a inauguração do local. A gente desacreditou disso aí já. Quando sair, a gente vai comemorar, porque desacreditou. É, gente, é inacreditável uma história como essa. A gente vem falando muito sobre obras. Esse é só mais um caso, né? Só mais uma obra aqui na nossa região que tem problemas. É aquela velha máxima. São várias situações que acontecem muitas vezes. A empresa vai lá, entrega o pedido, participa da licitação, muitas vezes aceita o valor X que é o determinado para essa obra, com a ideia de que vai conseguir um aditivo no contrato depois. Ou, se não, acaba ali subdimensionando. Acho que vai conseguir ganhar dinheiro e, quando vê, não é muito bem aquilo. É a velha máxima da falta de planejamento, é a velha máxima de contratos que muitas vezes aí, de projetos, melhor dizendo, que muitas vezes não prevém os detalhes exatos da obra. E também é aquela velha máxima da morosidade, da lentidão, da falta de vontade por parte do poder público. Essas imagens estão mostrando uma área que realmente agregaria e muito para a região do Atlântico. Quem é de Arasatuba sabe aí que é uma região bastante populosa, que precisa de elementos, precisa de locais como esse, que são importantíssimos para o desenvolvimento da comunidade local. É uma forma de deixar a criançada longe da criminalidade, é uma forma realmente de trazer o movimento, trazer com que a dignidade para o bairro seja retomada. Mas aí vem o poder público nessa morosidade, que a gente sabe essa lentidão. Não é problema desse ou daquele governo. Quando eu falo problema de gestão pública, é de qualquer um dos prefeitos que passem pela cidade, mas que deixaram empurrar com a barriga. Seja prefeito de Ciducério, seja agora prefeito de Lador Borges. Os dois têm culpa no cartório quando o assunto é a morosidade dessa obra. Então é aquela, fica o empurra-empurra. Me dá as imagens de novo. Eu quero mostrar para quem está em casa, que está chegando agora e ligou aqui no SBT interior. Essa é a construção. Olha só que era legal. Uma área grande. Imagine quantas atividades não poderiam ser desenvolvidas nesse local aí que a gente está observando. São aí um cronograma de obras que deveria ter terminado agora no mês de junho e a gente está vendo que está muito longe disso. O problema é o seguinte, é o que os moradores falaram, viu, pessoal? Fica aí toda essa estrutura, como nós estamos observando. O que acontece? Não tem controle, não tem cuidado algum. Aí depois tem o vandalismo, tem o uso incorreto das áreas. E quem perde isso? É você. Somos nós que somos moradores de Arasatuba ou pessoas que poderiam utilizar essas áreas e infelizmente acabam não utilizando. Por quê? Por conta da lentidão, da burocracia, como eu gosto de falar, e também da incompetência pública. Bom, Caixa Econômica Federal informou para a gente que a obra que foi mostrada aí na reportagem foi retomada em novembro de 2017 e que o cronograma prevê execução em sete meses, ou seja, seria agora para junho, né? Prefeitura de Arasatuba aí atestou que o momento, até esse momento, o percentual de realização da obra está em quase 75%, ou seja, ainda falta um quarto de toda a obra. Falou também que o termo de compromisso assinado entre a Prefeitura e o Banco prevê conclusão máxima até o fim de 2018, ou seja, a Prefeitura não quer falar em prazo, mas tem previsão para isso. O que a gente fez? Foi questionar a Prefeitura de novo sobre isso. A Prefeitura falou para a gente o seguinte, que para retomar os trabalhos foi necessário, então, uma nova aprovação da Caixa Econômica Federal, que é responsável pela liberação dos recursos, por isso que a obra vai se estender, então, até o mês, até 2019, viu?